Olá, meu povo! Avisa que eu cheguei! Tô aqui pra mais um vídeo! Suzy, cadê tu, mulher? Por que tu não apareceu? Gente, ó, semana que antecede Natal, ano novo, tá bem corrido, né? Bem ligeira a semana aí. E eu tô ajeitando algumas coisas aqui na casa, então, assim, eu não quero deixar o canal sem conteúdo e também não quero abandonar vocês. Então, eu espero que vocês gostem, consumam o vídeo de hoje, que tá bem interessante, vai te ajudar bastante, tá? E, assim, amigas têm que entender a outra, né, minha filha? Amiga na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, é nas compras ou não, é nos desabafos ou não. Então, é assim que a gente se entende por aqui. Eu espero que vocês tenham paciência, né, o fato de eu não aparecer. Eu sei que tem gente que gosta de me ver e me acolham aí, tá? Como vocês sempre fazem, que é muito bom ter essa energia de vocês, tá, gente? O tema do vídeo de hoje, vamos falar aqui dos melhores body splash de o Boticário. Suzy, qual o melhor? Suzy, qual que eu devo investir? E aí, final do ano, é sempre bom fazer uma retrospectiva, né, porque, assim, quando se fala de body splash, a gente pensa em quem? Quem, quem? O cenário já te entregou aí, que é o Boticário, né, gente? Então, eu gosto bastante e eu espero que vocês gostem, porque o Boticário, pra mim, não erra nunca. Nem nos body splash, nem nos hidratantes e os perfumes também, que eu não tenho todos, mas eu gosto. Então, é algo, assim, sobre a marca. Não é sobre a marca, é sobre os produtos que eu gosto, eu não tô puxando sardinha pra ninguém, tá? Então, vamos lá, vamos para o tema de hoje. Suzy, qual o preferido da sua coleção? Eu não preciso nem pensar, gente, é um dos meus favoritos, que é o Dreamers Viagem Encantada. Desde que o mundo é mundo, que eu conheci esse body splash, eu fiquei, assim, encantada mesmo. Pela ser essa embalagem, pelas cores, né, pela fragrância, pelo desempenho, que é muito bom. Ele é adocicado, ele tem uma pera caramelizada bem gostosa. Então, esse aqui, pra você que não gosta dos doces, fuja para as colinas, porque não é pra você. Mas, assim, é um dos meus favoritos, tá, gente? Lembrando que eu conheço todos, 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 da linha Dreamers. Eu conheço todos da linha Native Spa e eu conheço todos da linha Cuide-se Bem. Mas eu tenho uma regra comigo, que eu só tenho aqui nas minhas mãos aquilo que eu mais gosto. Alguns eu já desfi, já passei pra frente, enfim. Vocês vão ver que aqui eu só tô indicando mesmo aquilo que eu gosto, tá? Então, o Dreamers Viagem Encantada é um dos meus favoritos aqui, eu indico muito pra você. Agora, se gostar dos docinhos, gente, ele é doce, tá? Tem uma pera caramelizada bem gostosa. Suzy, indica aí um Body Splash perfeito pra presentear. Eu vou colocar esse aqui, o Boa Noite, né? Você tá vendo aí que a imagem já diz tudo, né? Ele tem um frasco, assim, cheio de estrelinha, com ovelha. E já te passa o quê? De repente, você chega naquele dia cansado, um dia todo de estresse, de trabalho. Você chega em casa, toma aquele banho morninho, quentinho ou frio, como você preferir. Que é algo que te surpreenda, assim, sabe? Que te dê um relaxamento, uma coisa boa. Esse aqui, gente, eu acho que é um que você pode presentear. E ele tem tudo pra agradar, porque a fragrância dele é bem gostosa mesmo, sabe? Esse aqui é o Boa Noite, ele é ideal mesmo pra uma noite de sono, de relaxamento. Ele proporciona tudo isso, mas nada impede que você use pra vivenciar o dia, sabe? É bem gostosinho mesmo. Então, é um Body Splash floral, mosca, lindo. Tem muito mosca aqui, tem muita almisca. Além de tudo, tem lavanda também, tem rosa, bergamota, jasmin, tem lírio. Ele, pra mim, é completinho, tá? E é um dos que eu mais usei nesta vida. Então, assim, se eu ganhasse, lógico que eu ia amar. A fragrância tem tudo pra agradar fácil, sim. E é um dos que eu indico pra vocês, tá? Boa noite da linha Cuide-se Bem. Essa linha Cuide-se Bem é uma das mais em conta no quesito valores, né? Suzy, me passa aí melhores opções pra quem é formiguinha. Pra aquelas pessoas que gostam dos docinhos. E eu vou te passar duas opções. O primeiro é o Delete Delight, também da linha Cuide-se Bem. Esse aqui é pra quem ama os docinhos, gente. Aquelas formiguinhas de plantão, né? Que a gente sabe que tem muitas aqui. E esse aqui, ele é bem doce, tá? Bem doce. Algo que me lembra, assim, até Dona Ninho. Sabe o que é esse, Dona Ninho de bebê? Bem docinho. Na composição dele, além do aneis estrelado, ele tem caramelo, ele tem chantilly, ele tem marshmallow. E ele tem baunilha, tudo puxando pro lado do doce, né? Então, é pra formiguinha mesmo. E ele é bem docinho, bem gostoso. Apesar dele ter uma floralidade tipo orquídea, que na fragrância ele tem orquídea. Mas o que predomina mesmo, não vou nem enfeitar, é essa parte docinha, gente. Ele é bem docinho. Então, essa aqui é a primeira opção aí pra quem é as formiguinhas de plantão aí que gosta dos docinhos. Fica a dica aí do Delete, tá? Vende também hidratante e tudo mais. É uma linha bem gostosa. E o outro é o céu de baunilha, que esse frasco aqui vai te enganar por ter esse sorvetinho aqui. Aí você vai olhar pra mim e falar, Suzy, mas é baunilhinha também? E eu te digo que é baunilha sim. A base dele é baunilhada sim. Só que essa baunilha aqui eu acho mais adulta. Eu acho ela mais encorpada, mais mulher, sabe? Algo mais assim, que me passa uma segurança maior. Assim, traz feminilidade. Será que vocês me entendem? É isso, gente. Essa baunilha aqui eu acho ela mais encorpada. Encorpada, ela combina mais comigo do que a do Delete. Mas assim, eu amo os dois, tá? Tem uma doçura bem gostosa. E eu gosto bastante. Lembrando aí que é um da linha Dreams e outro da linha Cuide-se Bem. Bem gostosinho mesmo. Que pra quem é formiguinha aí, de repente você vai presentear uma pessoa que gosta dos docinhos. Essas aqui são duas opções assim. Muito incríveis, tá, gente? Indico muito pra vocês. Suzy, passa a ideia de... A dica de um body splash que tem uma performance de um perfumão, de EDT e tudo mais. Que fixe muito. E eu também não preciso nem pensar. Que é o jasmin sambac, gente. Que body splash é esse, gente? Que body splash é esse? O bicho é intenso. O bicho é abusado. Quando eu falo abusado, é porque ele gruda na pele mesmo. Ele tem uma intensidade boa, sabe? De EDT. E o bote cara me surpreendeu nesse aqui, ó. Bem, bem forte mesmo. Ele tem limão na composição, na saída. Você sente algo fresquinho, sabe? Tem cassis também, que passa um aspecto de fresquinho com azedinho. Juntando com esse limão, uma delícia. Tem duas espécies de jasmin, que é o sambac. Ou sambac. Tem o outro também, que é o jasmin chinês. Então, assim, gente. É intenso. É uma delícia. Pra você que ama a floralidade com jasmin, né? Que é uma flor que por si só, ela já perfuma tudo. E esse aqui, ele gruda mesmo, tá? É da linha Nativa Spa. E vale muito a pena. Se você ama os florais, né? Tipo assim, com o mundiasmin, floral branco, assim. Você vai amar isso daí. Porque ele, o bicho é potente. Suzy, passa a dica pra nós, assim, que vale a pena. Um Boris Flash que tem uma pegada sensual. Que eu quero arrasar com o boy. E esse aqui, gente. Não tem outro. Eu acho que o ameixa negra, ele vem completo, sabe? Aquela coisa pra encontrar dois. Pra você agradar o boy. Pra ele te cheirar. Pra ele te labiar na estoura. Esse aqui, ele tá completo. Perfeitinho, gente. A perfumação dele é bem explosiva. Ele tem muitas folhas da ameixa. Ele tem flor. Ele tem a folha e tem a flor da ameixa. Então, o que já traz essa intensidade bem explosiva. Logo que você borrifa. A fragrância é bem sensual. Bem tensa. Ele é encorpado. Ele é cheio de personalidade. Então, assim, gente. Maravilhoso. Agora, tem uma doçura também, tá? Se o dia estiver muito quente, você não pesa na mão aí. Porque possa ser que ele dê efeito contrário. Por ele ter essa pegada doce aí da ameixa. Mas é um dos meus favoritos. E é um Boris Flash aí. Pra você arrasar aí. Com o boy, tá? Deixar aquela coisa, assim, sensual, caliente, quente. Todo mundo gosta. Quem não gosta, né? Todo mundo gosta. Agora, eu vou passar pra você uma dica. Suzy, aquele Boris Flash que eu posso levar na minha bolsa pro dia a dia. Eu vou te passar isso aqui. Que já é um floral meio achampanhado. É assim que eu vejo o Nativa Spa Rosé. Gente, uma delícia. Um dos meus favoritos também. Ele tem uma pegada, assim, de espumante. Sabe? Algo como se fosse champanhe. A champanhada, espumante. Eu vejo ele com cara, assim, de perfume festivo. Um Boris Flash festivo. Eu digo perfume porque ele tem performance boa mesmo. Então, ele tem uma pegada espumante. A champanhada. Ele é constituído na base por rosas. Rosas brancas. Rosa bourbon. Então, enfim, é aquele Boris Flash casual mesmo, pra uso diário. É uma delícia, gente. É rosas com champanhe. Então, assim, ó. Só não perde demais na mão. Logo que você pegar, a princípio, né? Porque possa ser que vai te enjoar também. Porque ele também tem intensidade. Ele carrega intensidade. Então, é aquele Boris Flash pra você levar na bolsa. De repente, você quer ir pra uma festa. Não quer algo muito de perfume. Você quer uma coisa mais leve. Entre aspas, né? Porque ele tem boa performance. Eu indico que você leve aí o Nativa Spa Rosé. Nessa pegada floral, rosas. A champanhada, bem deliciosa, tá? Eu gosto. É um dos meus favoritos também. Aliás, tudo que tá aqui é favorito. Porque eu só deixo comigo aquilo que eu realmente gosto. Então, assim, bem maravilhoso, né? Outro, Suzy. Aquele que te surpreendeu. Que você indica, assim, de olhos fechados, gente. Esse aqui, ó. O Doce Tarde. Doce Tarde. Que delícia, gente. É uma tardezinha doce mesmo. Me surpreendeu. É uma delicinha. Eu acho muito fácil de agradar essa fragrância aqui. Porque ele tem essa pegadinha doce, caramelo, cremosa. E onde foi que ele me surpreendeu? Além da performance, né? Essa cremosidade docinha. Ele me surpreendeu porque ele tem algo que me remete ao Prada Candy. Perfume aí muito caro pela Prada, viu? Não tô dizendo aqui que são iguais. Afinal de contas, é um body splash, né? Eu não sei se o Boticário criou nessa... Nessa... Né? Nessa intenção de ter algo similar a um Prada Candy. Mas, na minha pele, ele me traz características aí que me lembram muito. O Prada Candy. Aquele tradicional da Tampa Rosa Pink. Então, cheirinho bem doce, cremoso, caramelo. Aí, eu amo isso aqui, gente. É um dos meus favoritos. Também, que é o Doce Tarde aí da linha Dreams. Sensacional, tá? Vale a pena conhecer. Suzy, dois que você não gostou. Não é que eu não gostei, gente. Mas, assim, ó. Eles não viraram amor, tá? O primeiro é o da linha Babalu. Que eu gostei, comprei. Só que eu não volto a comprar mais nunca. Esse aqui eu não volto a comprar de forma alguma. Nem amarrada. Vai ficar aqui, assim. Eu uso bem pouquinho. De vez em nunca. De vez em quando. Mas, também, é porque faz parte dessa linha que eu desejei muito, né? Só que, na questão do Body Spread, a gente esperava que tivesse realmente o cheiro da Babalu. E não foi isso que veio. Aqui tem muito tutti-frutti. Algo assim que lembre. Mas, bem longe, né? O que tem mesmo o cheiro do Babalu é o tal do Gloss, né? Eu tenho aqui também. Então, assim, ó. Foi uma decepção. Né? Em parte foi, sim. Em vez de 60ml. Então, é da linha Cuid Cibem. Mas, esse aqui eu não voltaria a comprar. Então, foi uma decepção, sim. E o outro é o Balanilha de Manda Cascada. Não porque a fragrância é ruim. Mas, é porque ela não fixa nada na minha pele. Gente, eu acho que ele tem um problema comigo. Temos aí um problema sério entre eu e ele. Ele comigo. Porque ele não fixa. Eu coloco ele. Ele fica 15 minutos na minha pele. Eu sei que você pode dizer assim pra mim. Suza, ele fixa o dia todo em mim. Mas, isso é muito relativo. É de pele pra pele. E aqui eu só tenho a minha pra poder passar as experiências. Eu passo o que realmente aconteceu comigo. Então, não voltaria a comprar esse. Por essa questão dele não fixar tanto, sabe? E como eu já tenho hidratante. O hidratante pega na minha pele, assim, dura muito. Mas, o Body Splash foi um fiasco, assim. Não durou quase que nada, tá? Ele tá aqui porque eu uso de vez em quando junto com o hidratante. E dá uma certa intensificadinha. Mas, não é algo assim que eu tô apaixonada por ele, tá, gente? Gosto, gosto. Mas, não é amor. E, por último, eu vou deixar a dica aqui pra vocês. Desse que está descontinuado, olha. Foi uma pena eu buscar a gente lá de linha, né? Que é o Caramelito. Ai, gente, eu conheci todos. Eu tinha aqui o Morango e Leite. Passei pra frente. Eu tinha Jardim de Sol. Passei pra frente. Eu tinha vários aqui. Já passei pra frente. Só ficou aqui, realmente, aquilo que eu gosto. Aquilo que eu uso. E o Caramelito foi uma dó de ter saído de linha, né? Docinho, caramelo, bem gostoso. Performance boa. Gruda na minha pele. Mas, enfim, né? Se você achar por aí. E, assim, vou passar três dicas pra vocês aqui de três bem fresquinhos. Que é o Nuvem. Que eu tinha. Tinha só a metade. Eu passei pra minha mãe o Nuvem. É gostoso. É pro dia a dia. Tem aí também o Sol e Água Fresco. Que tem uma pegada, realmente, de água de coco. Bem gostosinho. Eu tinha também. Passei pra frente. E tem também o Matcha, né? Matcha. O Matcha. Que é uma pegada bem verde. Bem gostosa, assim. Bem dia a dia. Agora só não pode usar demais. Porque pode ser que ele incomode. Mas são três fresquinhos aí que eu subindico pra vocês. Então, vale a pena você ir lá. Conheça todos da linha Dreams. Conheça todos da linha Nativa Spa. E conheça todos da linha Cuide-se Bem. Que vale muito a pena. São body splashes de performance boa. Sabe? Que lembra perfumão mesmo. Tem deles que grudam na pele aí pra nove, dez horas. Gente, é impressionante. E Boticário sabe fazer body splash como ninguém. Eu sempre falo aqui, né? Então, assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva de hoje. De repente você tá aí. Você quer presentear alguém. Eu te passei dicas aqui. E é isso. Qualquer comentário deixa aqui abaixo. A gente vai conversando. A gente vai trocando ideias. Tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Eu farei o vídeo aí. Com a proposta de perfumes pro Natal. Mas eu vou soltar no dia, tá? No dia. Vocês me aguardem que eu estou de volta, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Se assim Deus permitir. Bye, bye.